Vamos, safadão! Eita, menino! Vamos embora de Natal! Pegamos barulhinho! Alacrime, Aninho! Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories, não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver Me beijaste uma boca e dormi E coxinha sem roupa, mas eu... Indimidia 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 Eu já te superei Te entendo, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recabe Rodrigo, para lá! Eu já te superei Te entendo, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recabe Parou, safadinha, tamo junto, parou! Daniel, Boi, Arquilo, César, um beijão no Camarito e São Pagão Lá em Florianópolis Lá em Florianópolis Até me deixando um tempo, tá curtindo o loja Muita voz, muita, escrava igual Vai! Já tem, já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Vai, safadão, vai, safadão, vai! Hora de eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Quem gosta dessa música, eu vou largar Eu vou largar Eu te superei Vamo nos pés! Mas não manda mensagem outra vez Caminho de Uri, da equipe, amigo Léo Marca a corrida, viu? Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recair Vamo nos pés! Vamo nos pés! Vamo nos pés! Vamo nos pés! Obrigado.